Olá a todos Believe or not again Olha, novamente chega aqui Essas coisinhas Esse aqui é de um senhor Já de certa idade Aí eu procurei me explicar pra ele Que isso aqui é complicado de consertar Eu procurei, sabe Mas aí pra essas pessoas não é assim Não funciona desse jeito A cabeça dele é o seguinte Tu não é técnico Aí por que ele estaria te excusando De consertar Aqui é aquela situação do conector Que quebra Aí não tem jeito Ele quer que coloque de volta Ele até sugeria a mudança Mas ele quer ver se eu consigo consertar Esse aqui O mais feio que esteja é o cliente Que quer, né Aí eu dei o valor pra ele do orçamento Ele ficou pensando assim Aí Ele mandou fazer Eu vou ver se eu Tenho condições Pessoal Tem certas pessoas que dizem que Desculpe Gostam das coisas que eu conto Mas eu só conto coisas que aconteceu mesmo Escute essa Relativamente ao orçamento, né Eu trabalhava numa eletrônica Autorizada de quase todas as marcas De aparelhos que vendiam aqui no estado Toshiba, Panasonic, Cicé, Nintendo Cougar Várias marcas Aí Caiu, querido, a bateria Eu tava Fazendo outro vídeo Nem me toquei Que a bateria tava no fim Bem Então chegaram lá A eletrônica Dois Índios Que a gente tem que chamar agora indígena, né Se não Tem a questão da ofensa Então chegaram dois indígenas lá E eles Tinham uma parede pra consertar E era um colega meu aqui Que fez orçamento As indígenas chegaram lá rindo Tal, tal Deixaram lá Pode fazer orçamento Aí o outro disse Não, não Pode consertar É pra consertar Não, no sotaque deles, né Tá Aí o meu colega Pá, consertou Aí eles vieram No outro dia eles vieram Também rindo Aí quando meu colega disse pra ele o preço Os dois Sentaram Eles sentaram pra pensar Por causa que o valor tava fora Do que eles imaginavam que seria Mas engraçado foi a cena Aquilo deles sentando A pancada foi tão forte Que Eles sentaram pra ficar Pra refletir Será que isso é isso que eu tô pensando Ah não Aqui é só a bateria Olha Eu cheguei a pensar Que Olha, tá vendo a bateria aqui Eu cheguei a pensar Que é pelo encaixe Do painel Que a bateria Iria fazer o contato Mas não Tem que ser aquelas que o fio passa Pela lateral Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui O que é que dá pra fazer aqui Parece que dá pra recuperar Olha como tá A trilha não tá trincada Peraí Pensa bem Tô falando as coisas sem lupa Aqui eu tô Não, não Tá Tá problemático Vamos ver o que é que dá pra fazer Deixa eu pegar a minha lupa Já houve uma tentativa De reparar que Com cola Eles puseram cola Antes Quando eu vi Essas coisas assim Eu Eu não sentia vontade De rir E hoje muito menos ainda Eu não sentia vontade De rir da pessoa Ah Não tem O que é que tem na cabeça Pra te fazer uma coisa dessa Querer consertar metal aqui Com cola Fazer contato com cola Embora pra gente Que A gente estudou Seja óbvio Que não vai dar certo Mas a gente tem que lembrar o seguinte A gente tá Com as informações Claras Na nossa cabeça Então não faz sentido Mas a pessoa que faz Ela não Ela tá carente de informações Ela tá numa luta ali pra 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 querer resolver o problema É isso que eu penso Querido Eu penso assim A pessoa quer resolver o problema Ela quer Ela quer fazer um bem Quando eu tinha 17 anos Eu Foi quando eu comecei a aprender eletrônica Com 17 anos de idade Comecei a ler revista Mas antes de De ler as coisas Já Me atrevia A desmontar as coisas E eu fazia umas bobagens Uma das mais estúpidas Que eu Hoje eu posso falar Uma das mais estúpidas Que eu fiz Foi Se você quiser Colocar o KKKKK Aí no comentário Pode colocar Eu não vou apagar Seu comentário Porque eu fiz isso Tinha uma caixa passiva Aí os fios dela Tavam pra fora Eu peguei o fio E me botei Na Na energia Você sabe o que aconteceu Né Como o alto-falante Não era muito potente Nessa época Não Não tinha esses Alto-falantes Potentes Que são não sei o que Hoje em dia Você tem alto-falante Que você pode colocar direto No 127 volts Ali Até no 220 E o bicho fica E aguenta Algum tempo ali Não sei se chega a minutos Tem alguns que aguentam Bastante tempo Mas naquela época No máximo que você tinha Era os 150 Da Novik E esse não era Nem de 150 Fiz Fiz assim Não deu tempo Nem disso Reproduziu 60 hertz Mas eu fiz isso Aí eu tava aprendendo Não sabia de nada Eu segui com 17 anos Eu comecei a comprar Aquelas revistas Aí a gente vai aprendendo A gente vai vendo Aqui Mas no momento Parece óbvio Pra nós Eu queria que a caixa Tocasse Aí depois eu comecei A aprender Então hoje Eu não Ridicularizo As pessoas não Ele quis aprender Ele é um atacante Você sabia disso? Isso é um atacante Uma pessoa que Avança Esse aqui Ele tem um Ah sim Isso aqui é uma alimentação Olha Esse primeiro pino Aqui é uma alimentação Pra o LED Pra acender Pode dizer que tá carregando O segundo pino Já é o terra É Tudo é terra Pra cá E a E pro lado de cá Que é o que é importante É o positivo Deixa eu ver aqui Pra não ficar tempo demais No vídeo Se você prestar atenção Aqui O primeiro aqui Do lado direito Ele tá quebrado Ele tá bem escondido Eu já expus ele Só que ele é o terra Olha Aí eu posso pegar ele E juntar com todos os outros três A exceção do último Que é O positivo Aqui ó Primeiro da direita Agora nessa posição Primeiro da direita É o positivo O restante tudinho É não usado Ou pode ser ligado ao negativo Aqui Todos ligado ao negativo Deixa eu ver se tem algum É Não Não Eu tô vendo Eu penso que vocês estão vendo Como eu tô vendo aqui Primeiro da direita Aqui é terra O segundo Também é terra O terceiro Não está sendo usado E o quarto Que é o positivo Então essa é a sequência Se eu colocar assim Desse jeito O primeiro é terra Que é o que tá quebrado Mas já tá exposto Dá pra soldar Segundo e terceiro é terra O quarto O Primeiro Segundo e terceiro É terra O quarto não é usado E o quinto É o quinto Que é o positivo Daqui Coloca pra cá Vamos ver se a gente faz Essa cirurgia aí Eu fico muito nessa situação De pessoas assim Que Ah é um velhinho É difícil explicar É difícil refugar Adivinha aí Não é técnico Deixa eu fazer aqui Vou criar uns pedacinhos de fios Foi o que deu pra fazer O positivo tá aqui A direita O que tá sozinho Os outros que estão unidos É o terra Ficou mais Rijo Coloquei mais solda Aqui na parte do corpo Do conector E é isso aí Vou testar agora Meu querido Eu briguei aqui Conectei aqui Tem energia Mas o LED de carregamento Não tá acendendo Aí eu fui medir Fui medir Se existou Minúsculo Bem aqui Aqui tá dizendo Que tá aberto Existou desse tamaninho Aberto Tem tensão Antes dele E depois não tem O LED tá bom I don't believe Será possível Mas mesmo assim Eu vou deixar um tempo Pra ver se ele carrega Mas eu vou trocar Esse resistor Desse aqui Que deve ser 5 volts Pro resistor De um zener Um diodo De 1,6 volts Deixa eu ver aqui 1K Até menos Funciona aí O resistor tá aberto Olha a bateria aqui Já tá carregando A bateria tá carregando Mas a luz não tá acendendo É o resistor sim Quem é que vocês estão aí Na tua choradeira aí? Tá aqui Ele tá aberto mesmo Não dá pra medir pra você Que não tem como Eu segurar aqui E filmá-lo ao mesmo tempo Meu ajudante não está Hoje aqui Pra me ajudar Olha Mas esse resistor aqui Eu vou colocar um de 1K É 5 volts Que tem aqui nele Abriu Como é que abre Um resistor SMD desse Aí você vê Tá Abriu e registrou Você vai ver lá Quantos defeitos Não são essas coisas Pequenininhos assim É até ruim Da gente aferir Vou procurar por aqui Um resistor SMD De 1K A duras penas Tá ali ó No lugar Não resistou de 1K Aquele era mais robusto Era não Era não É mais robusto Que esse aqui ó Esse aqui é o Piolho do Mucuim Aí coloquei aqui um Que é o pai do Piolho do Mucuim Bora ver o comportamento Francamente Eu já vi Deu certo Mas esse aqui é o teatro Pra você ver o vídeo Tá Tá lá Eu sou meio revoltado Com interpretação Querido Agora deixa ele carregar aí Porque ele tava com 3 volts apenas No carregar a gente liga Deixa eu ver Liga pra Liga pro lado da entrada Liga pro lado da entrada Aqui Liga pra lá Deixa eu ver se já vai Pelo menos piscar Já Ó Ó Deixa eu carregar mais Puxa querido Infelizmente o alto-falante Tá danificado Vou baixar o volume É o teu Me perdi E o teu Aqui é o alto-falante Participar pro cliente E é o que deu pra fazer A TV ia tá ouvindo assim mesmo Mantenha longe do calor e do fogo Não coloque sobre forte luz solar Use para confirmar segurança A bateria estipulada Não carregue Enquanto estiver usando Opa Não é pra carregar Enquanto estiver usando Então deixa eu parar aqui Tá lá no Advertência aqui Não carregue Enquanto estiver usando Mas tá consertado a parede Tá bom Tá aqui a luzinha Fica bem tímida Ó Bem tímida a luzinha Lá dentro Dá pra ver a luzinha agora É o que deu pra fazer Explicar pro cliente Eu acho que ele já sabe Também desse ruído Que isso é alto-falante Não é outra coisa Não é porque é classe D Boa sorte Tchau 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 Tchau